Salve meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos à vila do Zez aqui do canal React 2.0 Ai que orgulho Cara, eu mudei as coisas aqui um pouco porque já que eu peguei esse pano, eu vou usar esse pano, esse croma aqui desgramadinho Fazer o que? Eu pedi limão, não veio limão, veio limão queimado Mas é isso aí velho, aí provavelmente vai tá pixelado, provavelmente o preto vai tá sendo comido também um pouco Por culpa que o negócio é verde escuro, as ideias de jirico dos caras me mandar o bagulho verde escuro Verde escuro, eu pedi verde limão seus infelizes Mas eu pesquisando eu acho que pelo menos fica decente Então como eu já fiquei sabendo que esse som que o 7 Minutos acabou de lançar do Rashirama Lucas ART e Gabriel Rodrigues, Lucas Arte também, como vocês preferirem Produção do VAMIS, VAMZE? Eu não sei se é assim, Beats VAMZE ou VAMIS, VAMIS, ah enfim, vocês entenderam Esse vídeo aqui não tem as imagens passando, é só realmente o som, a estrutura do som A mixagem, a letra, tudo bonitinho passada usando o Rashirama ali nos 7 Minutos Records Então achei justo, já que eu dei uma estudada nesse croma, já que eu tô com esse croma cagado de verde escuro Pra ver como é que funciona, então a gente vai aqui testar Se vocês gostaram dessa ideia de jirico, por mais que tá dando, eu imagino que esteja fazendo esses chumasquinhos pretos Que fica pipocando aqui, não sei porquê Eu coloquei até uma camisa rosa pra ver se dá uma desfocada, uma desclareada Mas vamos lá né Já que eu estou aqui na terra de Rashirama, que o primeirão tá aqui ó Tá aqui ou tá aqui? É um dos dois lados, não sei aonde que ele deve tá Eu não sei se tá aqui, não sei se tá ali, tá aqui, tá por aqui Então sem enrolação, simbora 1, 2, 3, vai! Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais Link na descrição Link na descrição Vamos lá, vamos agora, se aqui eu vou aumentar bem o volume pra mim aqui Mano, pra mim o 7 minutos foi inspiração desde o primeiro vídeo, saca? Tipo, eu sempre vi uma referência em um cenário em que ainda não tava totalmente formado E foi graças a isso que eu decidi largar tudo pra poder me dedicar ao Rap Nerd, sacola aqui Não é uma questão de arrogância minha É saber reconhecer que você sabe onde você pisa Enquanto pro mundo isso era piadinha O serb de criança gera nossa vida Tanto moleque realiza seus sonhos Vivi de Rap Nerd na atualidade É porque lá atrás alguém batalhou muito pra transformar o sonho em possibilidade E a xiemurda 7 anos atrás Eu dei o primeiro passo pra construir um legado Mas acendeu a chama que ilumina os sonhos E agora com você carrega a vontade do forro 7 anos atrás Eu dei o primeiro passo pra construir um legado Mas acendeu a chama que ilumina os sonhos E agora é com você, carrega Vontade do fórum Vontade do fórum Tipo, para pra pensar Eu criei sete minutos quando eu era criança Mano, ninguém tava lá Quando eu não tinha inscritos e nenhuma relevância Eu já fui suado, já fui criticado Socaram meu trampo, não deram importância E agora que eu cresci com as minhas próprias pernas O meu orgulho e a arrogância É sério, mano, eu cansei Eu tô dizendo que eu mudei Mano, você não me conhece Só escuto um rapzinho na internet Você não sabe o que eu já fiz pelo set Você não sabe o que eu já fiz pelo rap Você não me conhece e não sabe por tudo o que eu passei Então como pode dizer que eu mudei Tão amor, pra mim, me gravou Só que eu sou Pra poder agradar alguém E eu sigo em paz Só quero ver os meus irmãos e minha família Bem, ninguém avisou pro seis Te filharás, ninguém faz a gente faz Aí sim Você não sabe o que eu já fiz pelo sete é o maior canal de rap nerd do mundo Você aceita Estamos no Brasil E temos um complexo de piralada Onde só o pobre é do bem e tem humildade E todo rico é um lixo que não vale nada E eu que já fui pobre Ó o Gabriel agora Me diz o que eu sou Quem vai se julgar pelo que se deu Vamos pelo que conquistou Pinta que pude chegar onde a gente chegou Nossa, mano Aí é ver... Mano, tem muita diferença, velho Nossa, Hashirama Hashirama tá por aqui Nossa Nossa Deu uma diferença muito grátis, velho Os rap de criança gera nossa pira Tanto moleque realiza seus sonhos Vive de rap nerd na atualidade É porque lá atrás alguém batalhou muito Pra transformar o sonho em possibilidade Mas acendei uma chama que ilumina os sonhos E agora com você se arregou Vontade do fórum Vontade do fórum Mano Graças a influência do set O MH Hoje em dia eu tô aqui, mano Eu posso falar que eu tô aqui Anota esse nome aí É o MHzinho novamente Mas tem a vontade do fórum Ele tem que soltar, velho Esse MH não presta, mano Galera Isso é a mais pura verdade Isso aí realmente Ninguém pode tirar o mérito Tanto do Lucas Quanto do Gabriel Quanto dos sete minutos inteiros Foi eles que colocaram O rap nerd Rap geek A cultura Nerd geek O que vocês quiserem Otaku Caramba Quatro As cachorradas Tanto faz, mano Foi os sete minutos Que deu aquela Paulada na bola No canto No ângulo da direita Do goleiro Oliver Kahn Nossa, lembrei do Oliver Kahn Tinha tanto goleiro Pra mim, lembrei do Oliver Kahn Tem muito rico Sim que é babaca Mas é babaca De olhar assim E querer ficar olhando Os outros de cima Babaca mesmo Só que tem uma diferença De quando você Tem a humildade Você é uma pessoa humilde Que batalha Que luta Que trabalha Que faz o caceta Quatro Que inventa Coisas Que cria Que bota a cara a tapa Consegue o sucesso E se torna uma pessoa sustentável Nem vou falar a palavra rico Vou falar sustentável Consegue se manter bem Com o que tem Essa pessoa Nunca vai ser babaca Se ela se tornar babaca Aí é problema dela Mas não é Eu tenho quase certeza Que quase todos Esse som Além de ser muito bom Tem a voz do Gabriel E do Lucas Isso aí não tem o que falar Os caras cantam demais A letra É um tapa na cara Da galera Que fica enchendo o saco Em comentário Fica reclamando Fica xingando eles Que eu já vi Lá nos comentários Dos vídeos Dos sete minutos A galera Vindo criticar Rapzinha de nerd Rapzinha de anime Nossa É umas paradas Que vou te falar um negócio Da Eita Sete minutos Eu tô contigo Eu apoio vocês com certeza E a galera Que gosta de reclamar Disso aí Se lascaram Vocês seus trouxas Enquanto vocês estão Comendo ovo E arrotando caviar A galera Que trabalhou Que lutou Que fez as coisas aí Que fez o rapzinho Nerd Que vocês falam Tá lá Se divertindo Fazendo as coisas Ajudando a família deles E você Tá fazendo o que Seu lixo Nossa Fiquei puta agora Mano Vou terminar logo por aqui Antes que eu saia explodindo Começa a falar Groselha aqui Então muito obrigado Pela presença De todos aqui Até o próximo vídeo E me dizem aqui Nos comentários Se vocês gostaram Se ficou bom Eu não sei Se ficou bom Eu não sei Se ficou bom Eu vou deixar Mas se não ficou Ai Pano verde Eu pedi limão Até o próximo vídeo É nóis Falou Não é uma questão De arrogância Minha É saber reconhecer Que a inclusão É só da onde você pisa Enquanto pro mundo Isso era piadinha Os rap de criança Gera nossa vida Tanto moleque Realiza seu sonho Vive de rap nerd Na atualidade É porque lá atrás Alguém batalhou muito Pra transformar o sonho Em possibilidade Socoa 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 Socoa